E aqui em Três Lagoas também nós vamos ter esta semana de conciliação que começa hoje. O Israel Espíndola preparou uma reportagem para a gente falando de como será esta semana aqui na cidade. Nesta segunda-feira inicia a Semana Nacional de Conciliação Trabalhista. Só em Mato Grosso do Sul, os centros de conciliação de Campo Grande, Dourados e Três Lagoas pautaram quase 300 processos. O objetivo é mostrar que a conciliação é o melhor caminho para solucionar os problemas que envolvam empregados e empregadores. Como explica o juiz do trabalho da primeira vara de Três Lagoas, Mário Luiz Bezerra Salgueiro. O objetivo desta semana é resolver os conflitos das partes. O judiciário está preocupado em solucionar esses conflitos e pacificar as relações entre os cidadãos, que na verdade nós chamamos de juridicionados. E esta semana ela objetiva exatamente isso, solucionar de forma rápida esses conflitos entre os cidadãos. A Semana Nacional de Conciliação Trabalhista começa nesta segunda-feira e vai até o dia 26. Aqui em Três Lagoas são duas varas trabalhistas e a expectativa é de solucionar e conciliar mais de 100 processos. Segundo dados do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul, em 2022, o órgão ficou em primeiro lugar entre os tribunais com 5.500 pessoas atendidas em 1.423 audiências, que resultaram em 569 acordos firmados com mais de 17 milhões de reais pagos aos trabalhadores. O juiz trabalhista explica que o processo não é uma guerra declarada entre as partes e a conciliação é o melhor caminho para pacificar os dois lados da ação. Na verdade, o objetivo do Poder Judiciário é realmente este, de pacificar. É lógico que às vezes uma parte desinformada até acredita que ele vem aqui para o trabalho e vai manter uma briga, um conflito com a parte. Não é nada disso. Aqui nós sempre objetivamos a resolução dos problemas, pacificar as relações entre cidadãos e hoje não há nem necessidade de processo. A parte pode vir tentar solucionar um conflito sem processo. Ela vem, se dirige ao SEJUSC, que é o centro de conciliação, não precisa juizar processo, informa qual é o seu problema, nós entramos em contato com a parte contrária e, se possível for, é solucionado o problema sem nem mesmo a existência de processo. As audiências serão realizadas nesta semana de forma presencial e também virtual. Nesta segunda-feira já foram pautados 51 processos, mas no decorrer da semana o número deve aumentar. O juiz Mário Bezerra explica que a Semana Nacional de Conciliação é aberto para toda a população no Fórum Trabalhista. Qualquer cidadão possuindo ou não processo em tramitação, qualquer cidadão que tem algum tipo de conflito, que possua algum tipo de processo em tramitação e que queira submeter esse processo à semana de conciliação, à tentativa de conciliação, pode requerer a inclusão do processo em pauta. De acordo com dados do Ministério do Trabalho e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, Mato Grosso do Sul gerou 40 mil vagas de emprego formais em 2022. Resultado de 360 mil admissões contra 320 demissões. Três Lagoas, capital nacional da celulose, registrou 4.179 novas vagas de emprego com carteira assinada. O saldo é um resultado de 27.306 admissões contra 23.127 desligamentos. O município foi a terceira cidade em Mato Grosso do Sul que mais gerou empregos no ano passado. E, neste cenário, é normal que os conflitos trabalhistas acompanhem o crescimento econômico. O magistrado Thomas Baldwin, que é desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, já foi juiz trabalhista em Três Lagoas no ano de 1992. Ele lembra da demanda e compara o crescimento da cidade com os processos que estão sendo solucionados na justiça trabalhista. Veja, quando eu iniciei em Três Lagoas como o único juízo do trabalho, de uma justiça do trabalho que aqui se implantava em 1992, nós recebemos cerca de 150 processos da justiça comum, que até então cuidava dos processos trabalhistas. Esse era o total de processos trabalhistas na região. Hoje, cada uma das nossas varas recebe essa quantia a cada mês. Portanto, o crescimento da nossa demanda de atendimento ao público é gigantesco. Esse crescimento se deu para e passo com o crescimento também espetacular da economia da região Três Lagoense. E hoje nós temos não só cerca de 2 mil processos anuais entrando conjuntamente nas duas varas, como também cerca de metade desses processos, cerca de mil processos sendo solucionados mediante conciliação entre as partes, composição que é estimulada pelos nossos juízes. A Semana Nacional de Conciliação Trabalhista será realizada entre os dias 22 a 26 de maio no Fórum Trabalhista de Três Lagoas, que fica na Avenida Clodoaldo Garcia.